Olá pessoal, se você tem diabetes tipo 1, tipo 2, você tem que pegar o dedo, tomar remédio, é um saco. O tempo todo você tem que medir glicemia, isso não pode comer, isso não pode comer, tudo o que você tem relacionado com açúcar, farinha, frutose, você tem que diminuir. E aí a pessoa começa a comer carne, gordura, isso não tem problema, isso não aumenta o açúcar. Só que você sabia que é aí que existe o perigo que tem a ver com gordura no fígado com diabetes? A segunda associação de endócrino do Brasil, ele fala que 70, 75% de pacientes que tem diabetes, que tem gordura no fígado. Quer dizer, a maioria das pessoas que tem diabetes, também tem esteratose hepática, gordura no fígado, não alcoólica. Porém, também é reversível, você pode melhorar isso. Em um congresso nacional, tem um médico chamado Dr. Milton, que é famoso nisso. Segundo ele, pode ser que um grande, grosso modo, não é problema do pâncreas que ele esta com problema. Tem um olhar, um novo olhar pela endocrinologia, que o diabetes é mais complexo. Você tem que ter uma noção, que o seu fígado, gordura no fígado, pode ser muito determinante para surgimento da diabetes, ou para cura da diabetes. Muita gente fala, mas por que tem que tomar remédio e a minha diabetes continua? Porque a visão hoje, antigamente só olhava para pâncreas. Mas, segundo o Dr. Milton, o que indica para pâncreas... O pâncreas tem 2 células, são 4 da verdade, tem 2 outras que é regular. O primeiro, importante, o principal, que pâncreas produz, é a célula alfa que produz glucagon, que transforma gordura em energia, ou gordura em açúcar. Quando você tem excesso de gordura, você não come nada de açúcar. Você pode ter essa noção, mas não come mais açúcar nenhum. Continua, parece que o seu corpo produz glicemia. Basta fica nervoso, isso aumenta por causa do cortisol, mas tem gente que não esta nervosa. Tem gente que fala, chegou 10 horas da manhã, o açúcar vai aumentar. Chegou 3 horas da tarde, aumenta de novo. Então, essa pode ser que o fígado esta produzindo a sua glicemia, aumentando o seu açúcar. Porque o organismo, o fígado esta uma indicação para pâncreas. Você produz alfa, glucagon, ou você produz insulina. Insulina é célula beta. Insulina que transforma açúcar em energia, ou açúcar em gordura. Então, o fígado é uma fábrica. O fígado tem muita preferência no metabolismo. Então, essa é a confusão. Se você tem diabetes, está dentro dessa 20%, 25% que não tem osteopatose, parabéns. Isso é talvez mais fácil de controlar a sua diabetes. Quando você tem diabetes tipo 2, ou tipo 1, ainda tem gordura no fígado, a tarefa seria mais complicada. Então, por isso esse vídeo que eu sugiro que você comece a atacar os 2 problemas ao mesmo tempo. Cuidar do seu fígado e cuidar da sua pâncreas. Então, o que a gente sugere? Eu sugiro a você que comece a ter esse novo olhar, de um jeito. Mudar a sua dieta, tanto de açúcar e de gordura também. E o que eu vou comer? Proteínas, saladas e fibras. Você também reduz. Como você tem gordura no fígado, então começa a reduzir drasticamente. Tem relatos, pesquisas que mostram 1 ano de dieta sem gordura, você reverte essa osteopatose hepática no alcoólico. E também tem pessoas que começam a atacar, começam a usar as vitaminas, os suplementos dentro dessa parte. O primeiro que eu sugiro, além das dietas, você pode tomar chá, chá de boto, alecrim, cerimarina, que é cardo mariano, alcachofra, tem gastros também. Tudo isso vai reduzir a gordura do fígado. Vai recuperar a fígado. Então, vamos fazer detox do fígado primeiro. Eu tenho uma parceria com Floravita, farmácia, que faz um fígado detox. Então, você pode clicar no link embaixo desse fígado detox. Esse é o primeiro. O segundo, toma elecarnitina. Elecarnitina é um aminoácido. É muito simples. Você compra na loja de suplementos. Também vou colocar um link de Amazon, se quiser, quando encontrar. O que quantidade você pode tomar? Então, você pode tomar 2 de 500mg. 2 vezes por dia. O total dá 2.000 de L-carnitina. Para você inserir, aumenta a função mitocondrial. Você leva esse excesso de gordura para queimar, para transformar em energia. Esse tempo também sugiro que você faça o exercício. Pelo menos aeróbico, mais de 1 hora. Você diminui a dieta de gordura, diminui o açúcar, ainda você ajuda a queimar a sua gordura. Desintoxica o seu fígado. Então, isso já é muito melhor. E o terceiro que você faz é a melão sem caetano. Melão sem caetano para reduzir a glicemia. Isso eu banhei no fim da semana. Eu coloquei, eu tenho um pedacinho de terra, eu plantei. Eu tenho ainda os 4 congelados. Se alguém precisar, pode passar aqui para fazer suco. Mas, eu tenho uma parceria com o IGA suplementos. A gente fez uma, chama Bitter Melon. Bitter Melon está em inglês. A gente fez um extrato de melão sem caetano. Esse extrato tem 10 vezes mais potente, mais concentrado do que pó. Se você fizesse um pó de melão sem caetano. Nesse melão, você pode cortar metade. Fazer um suco, tomar 2 vezes por dia. Esse serve para um dia. Esse é um pequeno. O maior serve 2 dias. Então, esse serve um dia. Mas, se você toma cápsula, ele é mais eficiente. Porque ele é o extrato. A gente colocou um picolinato de potássio junto com essa Bitter Melon, melão sem caetano. Os dois baixam muito a glicemia. E tem outra parceria, que é o fígado detox. Vou colocar o link. Você tem que clicar um por um. São 2 empresas diferentes. O fígado detox para desendocicar o seu fígado gorduroso. Então, você faz esses 3 usos. Você suplementa esse fígado detox, L-carnitina e essa Bitter Melon. E vai junto. É possivelmente que você pode melhorar muito a sua glicemia e o corpo do fígado. Então, quando melhora o fígado, a glicemia, segundo o Dr. Milton, o pâncreas funciona muito melhor. Por quê? Porque aumenta a sensibilidade à insulina. Diminui a resistência. Aumenta a produção de insulina. E você gasta mais insulina nas células. Porque células sem gordura são mais fáceis de usar açúcar. Porque imagina todas as células forradas de gordura. O diabetes não é problema do pâncreas somente. Ele também é problema do fígado. Então, quando você entendeu desse ponto de vista, dessa abordagem do Dr. Milton... Você consegue entender que atacar a diabetes tem que recuperar o fígado. Se é gordura no fígado que não é alcoólica... É reversível. Você pode reverter esse adose. Essa é uma boa notícia aí. Para pessoas que não são causadas pelo álcool... A gordura no fígado é reversível. E o pâncreas... O diabetes também pode ser reversível. Então, essa é uma grande boa notícia para quem esta sofrendo dessas males. Compartilha com esse vídeo. Com seus amigos, quem tem esse problema. Começa a usar esse novo protocolo. Diminuir gordura no fígado. Diminuir gordura no seu sangue. E diminuir açúcar na sua vida. Então, as 3 coisas ajudando... Você pode ter uma experiência, ter um resultado surpreendente. E aí, melhora muito a qualidade da sua vida. Se você melhora a qualidade da sua vida, você esta mais feliz. Se você esta mais feliz, o mundo esta melhor. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.